Oi pessoal, olha só, mais um vídeo de um bate-papo nosso respondendo perguntas que as pessoas colocam no meu Instagram, na minha página do YouTube que é assim, ai Silvia, eu comecei a pintar aquarela, mas tô feinando, tá difícil, não tô conseguindo não é uma coisa fácil, achei que era muito mais fácil do que é Então eu vou dizer para você o seguinte, tudo que você começa a praticar, olha o cachorrinho, olha o cachorrinho tudo que você começa a praticar, no começo é difícil, mas depois você vai acostumando, vai habituando, vai praticando e a coisa vai ficando mais tranquila, por exemplo, andar de bicicleta, primeira coisa, você tem que aprender a andar de bicicleta você precisa tirar as rodinhas, a gente primeiro põe aquelas rodinhas de apoio e aí, passa um tempo, a criança treina, 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 vai ficando mais segura, vai tentando ficar com apoio, tira uma das rodinhas, aí já sente assim que consegue andar um pouquinho mais aí começa, aí passa, aí vai alguém junto, vai ensinando, vai segurando, até a hora que você solta lá a criança e fala vai embora, sem rodinha, sem nada, e a criança começa a pedalar instintivamente, ela vai, ela começa a andar de bicicleta e detalhe, não esquece mais, nunca mais você esquece esse equilíbrio que você precisa ter para pedalar, para andar de bicicleta pintar é igual, mesma coisa, tá? então, é assim, ó, é só insistir, precisa persistência, não pode largar na primeira curva, entendeu? tem que, na primeira queda, né? Você realmente vai, vai errar, vai ter que se entender com a água, vai ter que se entender com a tinta as pessoas perguntam assim, ai, mas como que eu faço? eu misturo, eu tenho que controlar a tinta, a quantidade de tinta no pincel ou a quantidade de água ou a quantidade de água no papel, pessoal, isso é prática, tá? Por quê? Porque com a prática você vai percebendo você vai desenvolvendo a sua percepção, tá? Desenvolver percepção é uma coisa que exige observação você vai desenvolvendo a sua percepção até o momento que você já não vai nem saber o que é que você está dominando se é água no papel, se é água no pincel, se é água na tinta, se é a diluição, não você começa a fazer instintivamente aquela, a parte básica, né? O fundamento então, precisa praticar eu não tenho uma fórmula mágica para isso o que eu falo que eu acho que é mágico e é, é que a aquarela é delicioso então, você pode fazer várias brincadeiras com seus pincéis e com as suas tintas uma coisa que também bloqueia muito as pessoas é o material, o desperdício do material quando você acha que você vai estragar o papel, que você vai desperdiçar a tinta olha, é melhor comprar um material um pouquinho mais barato e ter essa liberdade de errar, de fazer, de jogar fora do que você ficar com medo de enfrentar um material que teve um custo maior para você e você não fazer, né? então, o perfeito é inimigo do feito então, não espera você ficar bom para fazer, porque se for assim, não vai acontecer se você se encaixa nesse perfil que tem medo de estragar o material compra um material um pouquinho inferior e brinca com ele porque é nessa hora da brincadeira que você vai conseguir se adaptar que você vai conseguir entender como que funciona a água com a tinta, com a diluição, com o papel, com tudo, tá? existem, por exemplo, você não quer gastar tinta existe, por exemplo, uma coisa que a gente fazia muito que era pintar com chá sabe, esse chá bem forte dá para pintar com chá, né? dá para você fazer aí um chá bem concentrado, um chá preto e brincar com ele outra coisa que dá para você brincar bem bacana também é extrato de nogueira aquele preparado marrom bem escuro que passa em madeira aquilo lá é super barato e você pode comprar que ele é solúvel em água então, você pode comprar aquilo lá para poder brincar bastante aliás, acabei de ter uma ideia, vou fazer aí um tutorial no YouTube para as pessoas verem como que funciona a história do extrato de nogueira por exemplo, se você quiser papel para treinar mas entendendo que você não vai obter o mesmo resultado que se fosse um papel aquarela compra cartolina branca e manda bala com o extrato de nogueira não é a mesma coisa, lógico, é diferente a cartolina tem uma absorção diferente não tem a capacidade de absorção de um papel para aquarela e nem o preparo na superfície para receber a tinta mas dá para você treinar pincel dá para você treinar precisão dá para você treinar alguns lavados para você fazer isso com liberdade porque muitos dos bloqueios, muito, muito, gente já vi muito isso é por conta disso ai, não quero estragar o material corta aí uma cartolina, faz um monte de papelzinho e manda bala aí na sua pintura tá bom? não deixe de pintar aquarela porque os seus primeiros trabalhos não foi aquilo que você esperava porque realmente é que nem eu correr a maratona sem nunca ter corrido na vida sem nunca ter treinado não dá, né? a gente precisa de persistência treino, vontade e ó pessoal, daí o céu é o limite tá bom? ah, quanto tempo possível de treino por dia para você ser um bom aquarelista? ó pessoal, se você não quer treinar todo dia eu acho que assim, pelo menos uma meia hora, 40 minutos por dia é legal, só que assim, difícil, o pessoal não tem tempo não é essa a sua principal atividade na vida beleza, sabe o que você faz? pega dois dias na semana para você treinar dois dias para você ter contato com a arte pega lá uma horinha e pinta e treina você não tem a obrigação de fazer um quadro de cara põe isso na cabeça e no coração então, acalma você mesmo você não tem a obrigação de fazer um quadro você é livre para treinar e fazer aos poucos com calma com gosto porque isso é para te dar prazer é para levar você a outras esferas desenvolver a sua criatividade e isso tem que ser sem cobrança sem, sabe, dar aquele puxo assim sem forçar, tá? bora pintar que a pintura é para te relaxar para te deixar se encontrar com você mesmo de uma forma suave de uma forma agradável tá bom? era isso que eu queria falar pessoal, se vocês gostaram deixa seu like se tiver dúvida sugestão ou comentário deixa aqui na página vou ter o maior prazer para te responder tá bom? super obrigada e até o próximo vídeo